Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a achar a área do triângulo pela fórmula de Eron. Tem professor que fala Eirão, Eirão, Eron, Ero. Então, não vamos brigar sobre isso, certo? A maioria fala Eron, eu vou deixar aqui fórmula de Eron, tudo bem? Bom, mas quando é que eu vou usar a fórmula de Eron? Quando eu quiser achar a área de um triângulo e eu só tiver o quê? Os lados do triângulo. Está vendo esse triângulo aqui? A gente só tem o quê? Os lados dele, tudo bem? O lado é 9, 11 e 10. Então, a fórmula que vocês mais conhecem é que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Você tem a base, mas você não tem a altura e vai ficar muito complicado você achar essa altura aqui. Então, o melhor é você saber o quê? Quando eu tenho três lados de um triângulo qualquer, eu posso usar a fórmula de Eron e achar a área dele, tudo bem? Bom, só lembrete, se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre áreas de figuras planas, clica na playlist que tem lá no final da sua videoaula, certo? É uma sequência de aulas e você vai saber tudo sobre a área de figuras planas. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, a grosso modo, vamos achar a área desse triângulo? Bora. Como é que é? Por essa fórmula. Professor, eu estou vendo duas fórmulas. Calma. Na verdade, a fórmula é essa aqui de baixo, sendo que esse P a gente encontra assim, tudo bem? Então, tem um P aqui que é o quê? É o semiperímetro. Parece com P de perímetro, mas é o semiperímetro. O semiperímetro é o quê? Você fazer o perímetro e dividir por 2. Perímetro é a soma de todos os lados. Você vai somar 11 mais 9 mais 10 e dividir por 2. É o semiperímetro. Então, por que você tem que fazer antes? Para poder substituir aqui, aqui e aqui, você vai usar 4 vezes esse P para a gente não ter que ficar colocando essa fórmula todinha aqui dentro. Tudo bem? Então, o primeiro passo aqui é achar o semiperímetro. Então, vamos lá. Vamos achar o P. Semiperímetro é você somar todos os lados e dividir por 2. Tranquilo, não é? Essa primeira parte, 9 mais 10 mais 11. Tudo isso sobre 2. Certo? Vamos fazer essa conta? 9 mais 10, 19. Mais 11, 30. Então, bota aqui, 30 sobre 2. 30 dividido por 2 dá 15. Achei a primeira parte, que é o semiperímetro. Tudo bem? O semiperímetro é 15 centímetros. Esse número aqui do semiperímetro pode dar com vírgula, pode dar o número decimal. Tipo, 18,2, 30,5. O meu deu bonitinho, deu 15, certo? Mas pode dar número com vírgula. E aqui? E agora? Agora eu venho para essa fórmula zona, onde eu vou substituir o P, que eu acabei de achar. O P é 15. E o A? Quem é o A, B e o C? São os lados do triângulo. Eu posso escolher para ser A qualquer um, certo? Não existe uma ordem correta. Então, vou botar aqui o A sendo 9, o B sendo 10 e o C sendo 11, para ficar em ordem crescente. Tudo bem? Eu vou substituir em ordem crescente o A, o B e o C. Vou considerar o A 9, o B 10 e o C 11. É só substituir nessa fórmula. Vamos substituir? Já achei o P, primeira parte, achei o P. Ok, achei o P. Agora eu vou achar a área. A área é igual, aí tem o quê? Essa raiz que eu vou deixar passar só no final, puxar esse tracinho só no final. É o P, a área é o quê? P, P é o quê? Achei, 15 vezes, abre parênteses, P menos A, P de novo. P menos A, o A eu disse que ia usar quem? O A eu disse que ia usar o menor, que era quanto? 9, certo? Vezes, está vendo? P vezes P menos A. Agora, de novo, P menos B, vou botar de novo, P, que é 15, menos B. O B eu disse que ia botar o 10, o lado 10, está vendo? Esse lado aqui é o B. Eu considerei B esse, poderia ter considerado qualquer outro. Vezes, de novo, P menos C agora. Então, fiz P, P menos A, menos o lado A. P menos o lado B. E agora, P de novo, menos o lado C. O lado C eu disse que ia usar o 11, não é isso? O 11. Fechou? Agora, vou puxar isso aqui tudinho para fechar a raiz aqui. Está vendo? Legal, não é? Tranquilo até aqui? Às vezes, esse cálculo fica meio chato quando dá número decimal, certo? Número com vírgula. Mas, vamos fazer aqui. 15, repito, e vou fazer primeiro os parênteses. Vezes 15 menos 9, dá quanto, pessoal? 6. Vezes, aqui, 15 menos 10, dá quanto? 5. Vezes 15 menos 11, 4. Tudo bem? Aqui, agora, é só multiplicar. 15 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Ok? Então, para não perder tempo, eu já multipliquei isso aqui previamente e deu 1.800. Deu 1.800 a multiplicação, tudo bem? Só vai fazer essa multiplicação aí para conferir. 1.800. Bom, não existe raiz exata de 1.800. Então, o que é que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Eu sei que tem a raiz quadrada de 900. Então, eu vou escrever assim. 1.800, eu vou estar como sendo 2 vezes 900. Concorda com isso? Ou não? De novo, 1.800 é a mesma coisa de 2 vezes 900. 2 vezes 900 dá 1.800. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque eu sei quanto é a raiz de 900. A raiz de 900 é 30. Quando eu tenho a raiz de um dos números que eles estão multiplicando aqui dentro, eu posso tirar ele da raiz. Eu tenho a raiz disso aqui. A raiz quadrada disso aqui dá 30. Então, a raiz de 900 é 30. Então, 30 sai da raiz, certo? E o 2 fica. Então, a área desse triângulo é 30 raiz de 2. Como a área sempre é em centímetro quadrado, metro quadrado, eu vou botar em centímetro quadrado, porque todos os lados desse triângulo estão em centímetro, certo? Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.